Música Governo Japão se apoia projeto de requalificação do Hospital Nacional Ho-O-San Tokun Sanulo Recensia Liu Liu Rússia reunião com o seu ministro Quartané Governo de Libera ou de Aprovo Acordo Contribuição Financeira Entre Timor-Leste e o Governo Japão E a Rússia Agência e a Cooperação Internacional Japão Quando o projeto de requalificação do Hospital Nacional E a NB Acordo Refere Governo Japão se for contribuição financeira Tocun Sanulo Recensia Liu Acordo de cooperação Também tudo tem que ter plano de construção Hospital Nacional Guido Valdares Plano da Cleurona E o projeto de construção Em progresso E ainda tem compromisso Que vem através da cooperação A agência Japão-Ninian E vem com a aprovação O montante Quase 20 milhões de dólares Despera que tem apoio A cooperação-Ninian E também continua a levar Infraestrutura do Hospital Nacional Guido Valdares-Ninian O equipamento Que ajuda A upgrade A equipamento A tratamento saúde-Ninian Mais completo Também o apoio E a pacote Inclui o novo equipamento A aparelho E o estándar A apoio A agência internacional E espera Que o equipamento Inclui a construção O edifício-Ninian O hospital-Ninian Mais elevado Não é Belefona Resposta E tem tratamento E tem população Que necessita Tratamento E equipamento Elevado E começa a reduzir E tem transferência A paciente E tem assistência Médico E hospitais Estrangeiros Financiamento E o objetivo A torre força Capacidade Prestação Serviço No radia Qualidade Conaba Cuidado Médico Sira De Rússia Construção Instalação Fou No fornecimento Equipamento Boa Hospital Nacional Guido Valdares Projeto Inclui edifício Andar Lima Nebes E farra A unidade Pediatria No cuidado Intensivo No turplano Edifício Fou Se finaliza E atina Rio Rua Rua Nulo Resinito Emerenciana Martins Marito da Costa Giamen